Não tô gostando muito dessa comida aqui não, hum. Olha o jeito que essa praga ruim come. Queria que ele comesse desse jeito era quando eu namorava, hum. Tu tá com medo dessa comida que sai correndo, né meu filho? Hum, hum. Por que que tu não comia desse jeito quando eu namorava? Porque eu queria te conquistar, não já te conquistei? Rapaz, eu não pergunto, gente. Nossa, eu vi se tu comia desse jeito quando eu namorava, que eu ia te querer muito. Hum, hum. Olha, olha, parece que um porco comendo. Por que que tu não mastiga essa comida, rapaz? Sai e faz mal, a pessoa só engolir. Comida ruim, desce, o cabra tem que tentar pra ele mesmo engolir, ver se desce. Por favor, minha filha, sai de perto de mim, deixa eu comer. Não, eu fico ruim sem ver na pessoa, ó, e eu comer assim. Não sei nem comer, pena tal jeito. Hum, hum, hum. Dá pra ver que tu não sabe comer bem. Hum, hum. Hum, hum. Aplausos